Estamos aqui com a professora Erika, que desceu em cursos em fisioterapia nos campos ABC, Maria Cândida e Campo Limpo. Professora, quanto tempo você desceu? Bom, eu trabalho nessa área desde 2001, então tem 10 anos. Eu comecei com a supervisão de estágio, era supervisora, e depois de dois anos eu entrei na área acadêmica mesmo, com os alunos em sala de aula. Qual é a sua especialidade e por que a escondeu? Bom, então eu me especializei em três áreas, na ortopedia, ortopraumático, que é uma área que eu trabalhava na época, depois eu fiz acupuntura, que é uma área que eu gosto muito de atuar, e a dermatofuncional. Então a minha vida acabou levando, a minha vida profissional acabou entrando nessa área, uma área que eu gosto muito, então hoje eu trabalho com a dermatofuncional, e foi essa a minha última especialização. Por que escolheu a fisioterapia? A fisioterapia eu escolhi há muito tempo atrás, na verdade eu queria fazer medicina, só que aí eu fui vendo alguns contratempos, algumas coisas que eu não gostava. Eu era bailarina, gastei por muitos anos, e eu tive vontade de fazer educação física. Eu estava já certa que eu ia fazer educação física, porque na época eu não conhecia o que era, porque não se falava de fisioterapia, fui ver o que era e me apaixonei. Então por isso que eu entrei na fisioterapia, pelo que ela é realmente. Quais as dificuldades que encontrou ao longo da carreira? Olha, graças a Deus eu tive só, a gente tinha muita dificuldade, não. Posso dizer que assim, uma única dificuldade foi quando eu logo me formei, eu montei uma clínica, junto com um sócio, e foi muito difícil. Então a gente colocou um valor muito alto, nós éramos inexperientes na época, não tínhamos convênio, então não tínhamos divulgação, enfim, não foi pra frente a clínica. Então eu acho que a única dificuldade que eu passei na minha carreira foi esse momento. E quais são os desafios dessa profissão? Olha, desafio a gente tem sempre. Eu acho que sempre a gente encontra um desafio. Quando você encontra um paciente, por exemplo, eu falei agora, né, o que eu faço com ele? Então a gente vai, procura, estuda, corre atrás, então isso eu acho que é um desafio. Pra quem também trabalha com a área docente, nessa área, a gente tem sempre desafios com alunos, né, quando você vai dar uma palestra. Eu acredito que são esses os desafios na fisioterapia. E qual é a importância de se especializar? Olha, a importância, isso é fundamental. Então hoje em dia você pode até sair da graduação e começar a aprender com a ciência. Mas você não vai ter um currículo inquecido. Então se você precisar procurar um emprego, por exemplo, numa empresa, né, se você vai pra uma clínica, você precisa ter uma especialização. Então enriquece o seu currículo e você fecha a sua área. Então, por exemplo, você vai tratar aquilo com uma maior eficiência. Então você não vai tratar de tudo um pouco, mas você trata uma única área, né, você vai trabalhar sempre com essa área e você vai se aperfeiçoando nessa área. Então é importante que você se especialize, sim. Se você vai partir pra área da docência, é importante que você faça um mestrado, doutorado, doutorado, aí, né, uma coisa mais, mais específica. No que vale a pena investir? Vale a pena investir nos estudos, cursos, né, então você acabou a faculdade, é aí que começa a sua carreira. Então muitos alunos falam, ah, não vejo a hora de terminar a faculdade pra poder ficar livre. Não, pelo contrário, quando você termina é aí que você começa e tem que estudar. Então você tem que fazer curso, então vale a pena você investir em cursos, vale a pena investir em congressos, tem que estar sempre atualizado, então vendo coisas novas no mercado pra você não ficar ultrapassado em relação aos outros profissionais. Então eu acho, assim, tem que investir na sua carreira e é estudando que a gente investe, não tem outra forma, né. Deixo um recado para os alunos. Para os meus alunos, eu deixo um recado, assim, que precisa estudar sempre, tem que ter amor a carreira, tem que ter amor à profissão, amor ao paciente, isso eu acho que é questão de princípios, amor ao próximo, né. E quando você trata um paciente, então a gente tem que ter esse cuidado. Eu sempre aviso os meus alunos, nós não estamos tratando de máquinas que você faz alguma coisa errada, você vai lá e deleta e ponto final. O paciente a gente não consegue deletar. Então se eu fizer alguma coisa errada com o meu paciente, ele vai ter consequências. Então eu acho que o aluno, ele tem que ter essa consciência, respeito com o paciente e amor à profissão e ao paciente. Em uma palavra e em uma frase, o que é a fisioterapia para você? A fisioterapia, acredito que seja uma motivação de vida. Isso é fisioterapia para mim. Obrigada. 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 Obrigada.